Fala Runiterracos, como é que vocês estão? Um rei jovem, egoísta, imaturo e acima de tudo perdidamente apaixonado. Viego é um dos personagens mais importantes de Runiterra e tem grande importância no evento cataclísmico da ruína em Ilhas das Sombras. Hoje vamos conhecer suas motivações, sua paixão e a sua obsessão. Senta aí e relaxa. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo de todos os vídeos de lore que saem toda semana aqui. E deixa o like pra que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais gente. Lembrando sempre, a gente tem várias playlists aqui no canal separadas por regiões e categorias pra que você possa encontrar aquele vídeo sobre o tema ou personagem que mais lhe interessa. Beleza? Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Viego era o segundo filho da linhagem real de Kamavor. Ele vivia no meio dos confortos que a família real podia ter. E sempre foi muito mimado. Isso tornou ele um rapaz convencido e principalmente egoísta. Nesse ponto, eu acho muito importante trazer uma questão. A personalidade do Viego, durante essa época, ainda é muito dúbia. Porque enquanto na biografia dele fala que ele é muito egoísta e mimado, e as falas da Isolde pra cena no conto A Redenção acabam reforçando isso, na biografia da Kalista fala que o Viego era uma boa pessoa e gentil. E no conto Ela, do Viego, também tem um reforço dessa informação onde ele se enxerga como um rei gentil e tudo mais. Pra mim, no final das contas, isso são perspectivas diferentes sobre uma mesma pessoa, né? Enquanto o Viego e os serventes dele o viam como alguém gentil e bondoso ou sei lá o que mais, a Isolde e outras pessoas podiam ver ele como um rei ruim também. Mas eu acho que no final das contas, a gente vai saber qual é a real em algum momento desse evento. Bom, ele provavelmente era um playboy da corte que devia fazer o que bem entendia, mostrando já o que essa personalidade dele custaria pro reino, pra ele e pros próximos dele no futuro. Ele nunca sequer cogitou liderar, mas o destino acabou colocando essa responsabilidade nas mãos dele, porque o irmão mais velho dele, que era o real sucesso ao trono, acabou morrendo de uma forma súbita. A partir daí, Viego, que não tinha vocação, força ou qualquer maturidade, passou de um playboy da família real a rei de Kamavor. E o cargo mais importante do reino, do nada, tava nas mãos dele. Mas a maturidade não surge do dia pra noite. E com a coroação, a única coisa que mudou em Viego, foi a posição de importância dele dentro do reino. Ele não demonstrava interesse algum pelas decisões e responsabilidades que ele precisava ter como rei. E provavelmente, o que devia manter o reino nos trilhos, devia ser algum tipo de conselho, ou os aliados que ajudavam ele na tomada das decisões, né? Porque em reinos é bem comum o rei ter os conselheiros e tudo mais. Então provavelmente o reino com o rei que não tava nem aí pras decisões, devia continuar nos trilhos dessa forma. Lembrando que o Viego ainda não tinha subido ao trono de fato. Ele já era rei, mas ainda tinha algum rito de coroação que ia acabar concretizando isso no futuro. Lendo a lore dele, a gente consegue perceber isso. Que ele já era o rei, mas ainda precisava acontecer uma coroação pra concretizar o fato. O destino de Viego começa a ser traçado, quando um dia ele conhece uma costureira plebeia que se chamava Isolde. E foi o famoso amor à primeira vista. Ele ficou tão apaixonado que ofereceu a própria mão em casamento quase que, assim, sem demorar muito tempo. A gente sabe que nas histórias fantásticas, quando um nobre, principalmente um rei, tenta se casar com alguém que faz parte da plebe, geralmente isso não tem muita aprovação. Mas o Viego é o Viego, né? Ele não se importava com nada. E no fim das contas, acabou se casando com a Isolde do mesmo jeito. E pela primeira vez, o rei egoísta estava demonstrando interesse em algo além dele mesmo. Ele estava vivendo pra ela, sabe? Os dois eram inseparáveis. Ele quase nunca saía sem ela. Sempre enchia ela de presentes e mimos. E quando ela estava por perto, era quase impossível ter a atenção dele. Viego estava completamente apaixonado. Só que ao mesmo tempo em que ele dava 100% da atenção dele pra Isolde, todas as questões importantes do rei não estavam sendo deixadas de lado. Se antes ele já não dava muita atenção, agora, meu amigo. E com isso e outras atitudes, Viego começou a despertar a fúria dos próprios aliados dele, que estavam vendo o reino indo pro buraco sem conseguir fazer nada. E foi aí que alguns desses aliados tramaram na surdina pra acabar com o reinado antes mesmo dele subir ao trono. Porque é o que eu falei, ele já era rei, mas faltava a coroação de fato. Mas aí Viego acabou percebendo que tinham coisas sendo tramadas por debaixo dos panos, e mandou o comandante Hecarim pra repelir as rebeliões que estavam acontecendo pelo reino. E nesse momento, em que os próprios aliados dele estavam tramando contra ele, os inimigos viram uma brecha perfeita pra agir. E um assassinato foi tramado. Um dia, um assassino com uma daga envenenada foi até Viego. O rei era bem protegido, e na tentativa de cumprir a missão, o assassino provavelmente lançou a daga na direção do rei. Só que aí a sobrinha de Viego e líder da guarda, Calista, conseguiu afastar e salvar a vida do rei. Porém nesse processo, quem acabou sendo atingida pela daga foi a rainha Isolde. E o veneno agiu muito rápido. E logo ela caiu desmaiada. E aquilo, foi o início do fim. Viego começou a ter o seu psicológico altamente afetado e abalado pelos acontecimentos. E como rei, ele não mediu esforços pra tentar achar um antídoto que pudesse curar a sua amada. E isso acabou custando a economia do império. Porque ele gastou quase todas as economias pagando curandeiros e qualquer um que pudesse ter algo que o ajudaria. Mas no fim das contas, não adiantou de nada. E vendo que tudo que ele tentava não tinha efeito, ele começou a ser dominado por um ódio, por uma fúria e por uma amargura muito forte e descontrolada. A partir daí, a busca dele por uma solução se tornou obsessa e irracional. Então ele chamou a sua sobrinha general Calista e ordenou que a mesma saísse pelo mundo em busca de qualquer coisa que pudesse ser uma cura ou resolvesse os problemas que eles tinham. E claro, ela como boa servente e fiel, foi. Enquanto Calista estava fora, Icarim começou a envenenar ainda mais a mente do rei que já estava muito colapsada. Ganhando mais a confiança dele e conseguindo assim manipular decisões em seu favor. Até que chegou o fatídico dia em que Isolde morreu. E se aproveitando do luto de Viego, ele conseguiu fazer com que o rei ordenasse um ataque de vingança aos seus inimigos. Porém, antes deles saírem para esse ataque, Calista voltou de viagem. E ela veio com novidades. Porém, novidades tardias. Bom, Viego ordenou que ela fosse até ele e contasse tudo o que ela descobriu. Mas Calista não quis contar onde ficava o suposto local onde ela tinha descoberto uma cura porque agora não adiantava mais de nada. Os mestres arcanos de lá tinham dito que só poderiam curar se ela estivesse viva ainda. E agora que ela já estava morta, não adiantava mais de nada. E por isso Calista manteve segredo. E meu amigo, isso afetou muito a relação entre ela e Viego. Chegando ao ponto dele condenar ela por traição à coroa. Só que depois, né? Ela voltou e contou a ele tudo o que ela descobriu. Muito motivada por Ecarim, que disse que se ela contasse para ele toda a verdade talvez ele caísse, voltasse em si, né? E percebesse que não tinha mais volta, que não tinha mais o que ser feito. Que ele entendesse que o destino foi cruel, mas que aquilo não tinha mais volta. Mas é claro, né? Ecarim sabia que o efeito ia ser justamente o contrário. Viego juntou o maior exército que ele podia colocou os soldados deles em navios e sem se importar com o próprio reino ele deixou tudo para trás, indo em direção às Ilhas das Bênçãos para conseguir o que desejava. Chegando lá, ele desembarcou com o exército dele e exigiu que os mestres revivessem sua rainha. E como sabemos, eles recusaram e disseram que não havia nada a ser feito e que agora era tarde demais, porque ela estava morta. Contrariado e no auge do seu ódio ele tomou as Ilhas das Bênçãos pela força e naquele dia houve derramamento de sangue nas Ilhas Sagradas incluindo o de sua general mais fiel, Calista e de outros subordinados como Ledros. No meio daquela confusão toda um jovem guardião acólito do local chamado Trash foi até Viego e disse que sabia o que podia ser feito que ele tinha uma solução. E assim ele levou o rei e a rainha para o santuário onde ele banharia sua amada Isolde nas águas abençoadas. Nada mais importava para ele. As vidas que ele tinha tirado o sangue inocente que havia sido derramado ele só enxergava Isolde viva na frente dele. Bom, ele banhou o corpo da rainha nas águas e ele conseguiu o que ele queria. De certa forma ela reviveu só que de forma espectral. Dá para se dizer que Isolde foi o primeiro espectro das Ilhas das Sombras. Nessa ressurreição dela a gente teve uma pequena amostra do efeito do que aconteceria. Bom, ela voltou à vida e assolada pelas sombras e por uma fúria confusa agora que ela se viu arrancada da morte à força ela tomou a antiga espada mágica do rei Viego e cravou no próprio peito dele bem no coração. Um tormento por toda a Uniterra A fusão da magia da espada do rei e das águas abençoadas que reviveram Isolde causaram um cataclismo que explodiu e transformou a ilha por completo. Todos que estavam lá no momento da explosão foram amaldiçoados com uma prisão onde não se está vivo mas também não se tem o direito à morte um meio termo torturante entre as duas condições. Viego caiu numa espécie de sono e Isolde se tornou uma centelha de luz e fugiu daquele lugar encontrando um hospedeiro no futuro. E assim as Ilhas das Bênçãos nunca mais veriam a luz agora elas eram as Ilhas das Sombras. 1014 anos se passaram de acordo com o calendário noxiano desde os acontecimentos da ruína e nesse tempo muita coisa aconteceu em Uniterra. Nesse tempo que passou os espectros da Névoa Negra como Trash, Kalista, Ikarim, Ledros e outros usaram de seus novos poderes para conquistar seus objetivos macabros e assim as Ilhas viraram uma lenda sobre um local de onde você deveria manter distância. Só que agora Viego despertou e ele é o verdadeiro rei daquela ruína e a névoa emana do coração dele. E como acontece com quem vira espectro da Névoa Negra a mente dele foi completamente distorcida pela mesma obsessão que ele tinha em vida. Ele sente Isolde e tudo o que a envolve o chamando. E assim ele chegou até Senna e Lucien nos acontecimentos da Cinematic Arruina. E lá ele resgata a alma de Isolde que estava dentro de Senna. Só que não acaba aí. Viego se sente injustiçado e quer vingança contra o mundo por causa dos momentos de felicidade que foram roubados dele. E ele não se importa com a destruição que possa acontecer. Como ele mesmo diz Isolde era o mundo dele. E até que ela volte para o seu abrigo tudo vai sucumbir perante o rei destruído. Então é isso, Runeterrakus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram dá aquela forcinha para o canal. Fazer esses vídeos dão muito trabalho. Deixa o like se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo de lore novo aqui no canal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que é que você achou. Valeu e até a próxima. Tchau.